Abilá Asha atishewa, koleba jeho, Abilá niyo Asha atishewa, koleba jeho, Abilá niyo Ae, 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 ae Asha atishewa, koleba jeho, Abilá niyo Asha atishewa, polebajeo, abilaniyo Asha wa, ishewani, igbabowa, unwa dayeba Afikashe, esibabala wani, abilaniyo Ae, 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 ae Asha atishewa, polebajeo, abilaniyo Asha atishewa, polebajeo, abilaniyo Asha atishewa, av, bnko Asha atishewa, maiorja Orako kwlimb Asha atishewa ewa Asha atishewa, buta A partir de e-bail, eu vou falar da minha casa. Por aqui, eu vou falar da minha casa. Eu vou falar de quem a peca. E eu vou falar da minha casa. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Talvez os jovens? Vocês já estãom Doitô falando de linguições? Que isso nos ajudassem até mesmo. Mais porque eles têm aigeado. Zito... Olheu aqui! Olheu aqui! Olheu! Olheu ou eu alguém. Olheu é meu Deus, quer dizer, o que você quer dizer se você quiser? O que você quer dizer? Ele precisa ser assim, brother! Se tiver o que você quer dizer é que eu sou minha mãe Você quer dizer que eu sou minha mãe Eu quero dizer que o que você quer dizer quando eu estou te dando Ele não for Zianôs o que você quer dizer Ele não é assim Ele não é isso Ele já é isso Ele só faz isso Isso já made a palavra. Você sabe quem é? Você não fez você. Você não conseguiu fazer um papai no paine. Masleta, mas... Yeah 이제 isso vai para mim no chanduva. Chanduva me ama para mim. Nowa será bonita loja oi. Nowa será bonita oi. Cola iria iria ver om井 minuua! Davos, está como然... inters no igualdade... Os princípios do inédito ao vivo, nos enviando impossível de sa aparência de Deus. Eu acho que é o que ela é só morrer. Eu vou olhar para nós. Não vou olhar para mim. Não vou olhar para mim. Minha mãe ganja para mim. Ele é para mim. Deixe-me ver. Ela me mandou. Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Que te dêva? Vámonos. Vámonos. E isso... Todos juntos. As mentiras de fazer isso. Por favor, atenção no meu Deus. Ele se enviava no pão selado para fazer um alá, para fazer o alá. Então vai para fazer um alá. E a fita barriga. E não faz isso. E não faz isso. A gente chama-se do alá. Quando estiver aqui, vamos lá lá. Quando estiver aqui, vamos nos pésar. E eu tenho certeza de que ele esta aqui. Vamos lá. Mami? Com certeza que ela está aqui. Você vai ver, você vai ver. Você vai ver? Você vai ver seu dinheiro, meu Deus. Você vai ver seu dinheiro? Vou ver, olha que você vai ver. Porque você não sabe como a mãe, não sabe como a mãe. Não sabe como a mãe. O que você quer dizer? É o que você quer dizer isso aqui. Você faz isso aqui. Budo ó Ó Cōu… Côu … Côu… Côu Bô Chien Chiai É vô la tua lua o tula Ah tó, tu mãs derruba nã Dê a minhô Dê a minhô É a minhô Alai katei nãkua Nâi a ti 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 Fui a rega noch dos o logo Mónchoba ybi batu lúdumara n'chôli a dênei Paoni washe tu lato Ne pon nem e lo du omui A igrej nupo o sheep Ne pon nem e ne Um. Ele se despe. Ele se despe e o cara. Pai! Ele se despe e dele. É, ele diz uma coisa. Ele diz que ele vai dar uma pessoa. Ele não vai me alergar. Ele vai se derrubar. Você vai deslizando sua escola a quatro dias de Maine. Ele vai ficar aqui noério. Ele vai falar sobre o lei. Ele vai falar sobre o lei. Ele vai falar sobre o lei. Não está bem. Ele vai ficar aqui. Nunca vai cair! Meu filho é aqui! Meu filho é aqui, eu quero te trazer a unirão. E eu quero dizer, aiamos um exemplo de mim de mim de mim de mim! Ai! 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 Hoje você que vai te animar a morrer e fazer o que vai te viver! Você vai me dar as uma morrer no momento de mim, E ai que filha a minha vida! Ei! Isso não é assim! Não, não é meu amor. Não é meu amor. Vámon! Vámon! Você é meu amor? Você é meu amor. Você não vai me fazer isso. Você não vai me fazer isso. Não. Então, ele está se증rando. Ele não está se sentando. Ele está se sentando, que não está se sentando. Ele não está se sentando. Ele está se vendendo, colega. Hava que se levante. Já está. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Devo ter cuidado. E aí, quem eu conheço? O que que você quer fazer? É que a criança mais com ela realmente. Eu tenho a criança que não quer ver o bêbado. Você fala que tem o balanço. E ela sofreu seu bêbado, não se usa. Você diz, euo dê o bêbado. Isso acontece. Isso acontece. Olá, você mesmo? Mas eu disse que, Não se veja sozinha de немного. A gente encontra de mais para ir embora. Mas nos filhos doem mais nos anos. Meus filhos doem mais não desciares. Meus filhos doem mais nos filhos doem. Meus filhos doem mais não. O ku o... O Latun le e ti e o ku Se o Latun le e temi lo wa kubayi Emi many chara Emi oumwa ou baba Okot emi ouku É o danan Mtimou nva fai se tele tele ni... Emi oufe ... Ka wara du go o baba da si Karora soni dBi no bi Eyi a che e boku u nune le Ti ti man bara ya oku ube Abo gomnar ouba mi Emi oufe ka wang baloo o baba da son rogi Ni moche kuya ni o wakan ele vai sempre deslizá-la levar aí? O que é o senhor? Então, ele vai ser de engineer-lo. Ah! Como é o senhor? Ele não disse antes que ele lhe disseva-la antes dainker. Ele só disse que foi para a vermos a karri. O senhor? É o senhor. A cara que brilhante disse que ele só disse. Então, ele não começou a perder. Ele não ficou assim. A cara que ele vai ser a propostas... O homem não conseguiu. A fayada. Isso é o mesmo. Isso é o mesmo. Deixa que saia. Energia, em la frente de todos nós. É sucesso. Mas a gente se está debating. Mas a gente vai lá. Ele não vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. A gente vai lá. E dois. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu Como O que é isso? E o que é isso? Ci que é isso... Isso é isso... Eles eles estão anos de Marshall. Eles estão de novo e eu vou te ajudar a perder, não é isso. Que isso é isso. O que isso é isso? Vocês estão de novo. Osvos meninos podem ser levados. Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Adiadi! Adiadi! Ah! Adiadi? Adiadi! Adi! Ah! Calabule a dig Kahane! Adiadi! Adiadi! Andi ruptuer conteri actively! Adiadi! Aar studia! Adios spending million! Adios que je meengue! Nós fizesse minha família em casa e quase ele. Tent Wert de mim... Tent a ter to happen. Tent a ter to happen. Tent a ter to happen eu mesmo? Tentamos que chegaram aqui quando eu teens! Maki, você está chegando aqui? Friends, este era Ripso? Police bem para vocês como se transformou! Comente se inscreva. körnete. Ah! Você que está se batendo? Você que está se batendo. Você se batendo no mundo, ela já está na cama. O que é que é que vai ver isso? Pessoal, eu te faço com a joia. Eu tenho que ter muito tempo. Eu tenho que fazer isso aqui. Então não vai ficar bem. Tu não vinha com a cara que eu faça ela. Ah tu e? Mas a gente se vê. Neste tempo eu vou fazer isso. Você conversa com sua vida e não vai levar ele. Ah! Ih, eu falo, eu não vou fazer isso aqui. Eu acertar com a cara que eu vou fazer isso. Eu consegui retornei, eu não vou arrumar a tricotar amarrar a tricotar ai tu que jarei e meu tipo é o que se saprou é o que se passaram é os seus filhos eu tenho que fazer isso é o que se passaram eu não espero que vocês possam o que se passaram eu nãosores são as drogas eu disse que havia con chat eu não fui aqui eu não fui aqui lê ofício o que se tiver O que é isso? Não adorbe. Você está criando aqui. Para isso mesmo. Como está? Que isso mesmo? Você sabe o nome dele? Que isso? Que isso? Isso! Isso ela é bom. Diálogo, o ninho de púl, o ninho de púl, diálogo. Liberti? É tudo melhor. Ei! Ei! Carreux de Kassou, est-ce que ele lêveu? Ei! Ah oui, é o que bebeu, Điá! Ah... Papa! Quem disse a ele, é o que você faz a. Você não sabe como o que? Não, não sei nem como o que. Olha mais quem é o que é, não é, cara. Ok, tiá! O que? Ei, ei, ei! O que é 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 que é? Então, fazer isso, por que o quê aqui. Fácil, você não vê isso. Você ouviu essa coisa? Você escreveu isso. Isso aí. A pessoa quer dizer que como alguém, você precisa lá. Quem quer dizer que você não consegue se soltar? Você vai ver você? A gente não consegue ver isso? Ai você? Deixa eu te ver... Eu vou te ver... Você vai me ver... Você vai ver... O que? O que? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Porque você está... Porque você está fazendo isso... Um homem... Estávamos... 10 dias! Aí você sai? Não sabe. Aí você sai daqui. Você sai daqui? Olha só! Certo. Vájudez! Nossa, você não consegue ficar com nossa filha lá. Nossa! Você precisa de tudo! Não, não sei se pular porque não se pular, não se pular. Se pular, não se pular. Isso não se pular, não se pular. Não tenho nada mais nada. Não deve ter que ser o melhor. Ah! Ei, ei, baba, filhepi, mamã, vito, mamã, vito, tetele, te, ii, mamã, vito, ti, agoni, ii, mamã, vito, konto, komo, komo, koko, komo, koko, eh. E, uou, uou, tionma, pilata na, lo, 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 timbaba, uou, fei, ko, le, min, le, o, le, loko, tutori, ti, na, o, ne, bita, atun lo, lo, ni. Oum, é, uou, papa, be, glata na, lo, be, glata na, lo, buy, glata na, lo, pe, glata na, lo, be, glata na, lo, pe, glata na, lo, po, po, pato na, lo, pe, glata na, lo, pe, glata na, lo, fa, papá, ye. Ne, 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 o, dou, uou, e. A, vale, cu, ka, mo, 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 ko, mo, mo, ko, mo, fi, ni, babé, xe, ri. I, bo, bousi, xe, le, ina, uou, lo, da, le. E, mi, Bé, mo, son, Bem, assim. Assim. Eu vou te dar um alimento para você. Não é. Eu não sei. Eu não sei se você pode. Nunca o estado e a gente vai estar com a mão. Mas eu não sei. Mas eu não vou falar. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Você vai falar que eu não sei. Mas eu não sei. Porque eu não sei. Mas eu não sei. Você não sei. Eu não sei. eu para falar com ele o ninho da lúdula bem e sobre e dar o gol a que o o ano e botão teto by botar com o de barroba a roba siri baba o 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 Mas se ver como se você vai, se ver se vê a minha manga para trás. Você não se vê não. E você pode dizer todos nós que ela está com isso. Vocês vão usar um barragem estilês mesmo? Você pode fazer assim. Você pode conseguir um barragem bem para trás? Sim. Eu vou falar sobre eles. Eu sou a conhecida, nós fomos Almas. Eles levam sobre o capitalismo e no colô. E ele não conhecia todas as pessoas que estavam lá noổi. Mas simplesmente passamos aqui. A gente tem no poder poder cobrir com um joão pra amanhã! Não, eu não tenho a vida para o trabalho para o trabalho! Então, eu forço com a vida! A vida que eu não tenho a vida. Eles são bandidos, mas são bandidos! Eles são os bandidos. Ah! Ele tem que fazer bandidos! O que é isso? e fêmea o nosso comum e me lembrei Eu fui para querer. Eu fui para a gente de cá. Meu pai foi em casa. Ela foi usada para ele. Ela foi tentei que ela foi o mesmo. É por que não põe a loja? É por que não a morte? É por que eu estamos fazendo isso, Eu não andei e voltei. É por que eu estamos fazendo isso? Não devemos fazer isso aí. Hemos vivido em casa de blogs. Mas nós devemos fazer isso. É a me 세상 que não há mais que熱es. Hum... Um beira... Um beira... Papa... Você que me mata? Ah, quem está? Mãe... Eu não quero saber. Nós temos um barril. Os meus irmãos e meus irmãos têm um barril. Quem é era? Ele não era um barril. Porque quem é era? Ele não era. Eu quero que os irmãos eram! Os irmãos dos felios danу. Não tem como se revesse. Não tem que se revesse para lá. Chão, não tem que se revesse para lá. Você não tem que ter lá ordem. Eu não sei se revesse em si. Mas por que você não tinha de ver a mulher de São Paulo? Não tem que não tem que ir. Você não tem que fazer. Não, não tem que a mulher, se não tem. O que será que é que? Baba, eu tenho um jeito. Eu tenho um jeito. Eba... Baba, você é que você está em какой? O que você está em que? Você não vai ter que em que? Você está em que? Você não vai ter que em que? Você tem. Você tem que não. Por isso, eu estou aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por que você que tivesse algo que se dorme, você faz do que você faça isso? A vez que você faça isso as coisas de um barço do que você faça sua vida e as coisas por que você faça isso. Você faz o que tenho a pronunciado por nós? Não, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Eu quero te ensinar, não se preocupe, eu vou te falar de você a desco. É que o nosso barro contra o barro é. O barro não é confuso. Hehehehe Beleu Ghehe . Hehehehe . Que eles pensam que Eles estudem Dias sobre isso. O senhor. O senhor. Quem quer dizer que eles falaram um diabo em um canal? Um hum. O senhor dizem que ele trabalha com um bo�만. Um hum. Ahum. Supremo também. Um hum. Ele disse que eles falaram de um canal. Ele falou que ele falaram em um canal. e o senhor a gente viu que a gente que tem aqui o senhor disse a gente que foi que a gente dessa quando a gente fala o senhor 걸so uma atourada vai dizer que o senhor doiamo do ano do ano e tem é o eu vou dizer é a minha mãe Prazer aí que você gosta de quem Thank you Tô desde aqui Você já vai indo para o biquão de quem está? Ei! Ei! Ei, meu filho, é o que você vai embora? Ei, você vai para o biquão. Ei, não tem nada a nada. Ei, eu não estou falando... Não sei, mãe, você tem que ir para o biquão? Ah! Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? E quem está aqui? Ei, eu estou com a faculdade. Ei, eu estou com a faculdade. Ei, eu vou fazer a fazer parte de cá. Mas você despreta que você que tem aqui que é? Ah! Como você apagou? Fiz que ficou como esse cadê? Onde você está? Você ainda está no cadê do que o ônete? Você não sabe que o cadê tem? Você disse que esse er哦! Atrever a sua vida! Você não tem que sermos nada. Você já não tem que sermos nada! Você disse que ele não desistia burguesa ou bens, ele não tem que sermos nada nenhum. Não tem nada, tem nada por isso que... 저는 esteja... Estou bem. Je saco e não estou com лайhältças. Não vou fazer como uma pessoa de palavra. Temos uma pessoa que faz uma pessoa da pessoa ire. Tipo, se torre no dinheiro. Não vou fazer como uma pessoa do mundo. Não se pergunte com fico de birba. Não se pergunte. Não se pergunte. Não tenha sentido. Porque os irmãos parente sonho você sabe novo. E eu Joseph é de primeiro. ? 46-icanos voi? Henriuição. Sobre a presença que elerolled mundo, Mur calidad faz tempo de vida. Thank 동안! Alião! Amila E aí O que parece! Então foi feito! Então foi feito! Ele é feito! Parou e fazemos isso! Ele é feito! Ele é feito comigo! É durante essa via erg meia A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui, aqui, baba, baba! Não, não, não! Não, 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 não! Aqui, em cima! Não, eu quero dar minha mão. Não! Não, 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 não! Não, não, não. Não, 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 não! Para a vida de nós, a vida em casa, eu conheço para viver isso! Alguém! Eu soube, ok? Eu soube, ok? Eu soube, ok? Eu soube, ok? Nós não estamos felizes. Eu soube, hein? Eu soube, ok? Eu soube, eu vou pegar, ok? Vou pegar. Vamos ver a sua mãe. Vamos ver a sua mãe muito mais. Vamos lá. Vamos ver a minha mãe. Vamos lá. Vamos lá. Você não precisa fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai ver a mãe. Vou falar que o irmão vai ser mal de braços. E o irmão vai ser mal de braços novos. Na verdadeira que o irmão vai ser mal de braços. O senhor vai ser mal de braços novos. Se citar, a que você esindeirá a dada, você não consegue o suficiente para ser mal de braços. E aí você vai lá bastante. Uma dada está novos que não consegue. Você vai fazer isso mesmo? Quem vai fazer isso? Meu amor... Olá! É isso aí, hein? É isso aí, né? E aí E aí Olá? Você está me arrumando. Você está me arrumando doctores. Você não vai falar de nada. Você não vai falar de nada. A Cine, a Cine. A Cine, a Cine. A Cine, a Cine. Não vou deixar o meu coração. Não vou deixar o meu coração. Quê você? Quê você? Quê você? Quê você? Quê você? Dê você? Quê você? Que você? Não é um barbeira, já estamos acordados. Não é um barbeira mais não é um barbeira que quando vocês me approacham. Tudo ! Tudo ! Eu quero falar um problema, tudo! Agora estou aqui! Eu vou falar algo assim... Eu estou aqui! Meu Deus! Não! Eu não vou te ver! Papi, é isso! Eu não vou te ver! Eu vou te ver! Eu não vou te ver! Eu não vou te ver! Eu não vou! Eu não vou te ver! Eu não vou te ver! Cora! Mamãe, você não seõe do mais vergonha pois ela ainda podia ser filhada antes? Você não matar certamente o nosso shapedará? Nooo! A indústria me primeira vez, não femine. Mas ela está aqui, serve uma vida muito ASMR. Elas nos fazer atividades são só que firmeza do de serимости. Comouhan como mãe de scal. Meu Deus, dona-se. Se me chamar da flor da flor, ela não precisa de tudo para me dar a mão, as eu não gosto de nada com a mão de minha mãe e eu que o jejum ela sabe. Quem você já está aqui? Então o meu dedo querendo ser mais difícil. Não! Eles não estão na frente. Eles estão na frente à casa. Então vocês estão vivendo. Eu vou te dar. Você está comendo que não se passe. Você não vai me dar. Você vai me dar. Eu não vou. E a minha mãe está aqui. Eu estou a ouvir uma piscina. Eu vi a piscina que eu vou te dar. Eu não vou te dar. Eu estou aqui para mim. Eu vou te dar. Eu estou aqui. Ah, né? Eu estou aqui. Não estou mais ouvindo! Ahi! O que é isso? Que estes pessoas estão aqui. Aqui é ali! 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 Eu soube com um pai ao meu pai. Tem esse pai. Porque ele estava morrendo, e ele estava morrendo. Ele chegou a morrer no meu pai. Ele fez uma pesquisa de mim. Bem, quando eu estou com você, ele estava morrendo com o pai. Agora, ele estava morrendo com você. Depois, ele estava morrendo. Ele estava morrendo. Depois, ele estava morrendo. Eu não sei. Eu soube, eu não soube. Eu não soube. Eu não acho que ele esteja contando Quem se sente, ele não tem mais esperança Ele vai não ter cuidado Você só quer viver? Você quer viver? Quem você quer viver? Ei, mas... O Senhor, quando o nosso filho Quando começou, quando a gente Quando o meu filho Quando a filho dessa minha tua mãe Quem deve, entri... Nós temos que sermos filhos E não era mais do que o mamãe Foi uma palavra. Ah! Ami? Sim, hoje eu soube? Ah, ami? Foi uma palavra. Ah, ami? Ele era a fachar ou a sozinha. Ah, ami? Ele era fachar! Ami? Ele era um homem que levava assustada. Ah! E uma mulher! E uma mulher? E uma mulher! Vamos, vamos lá. La carne dele não está mais de fora. Não, não. Vamos nosuntsos nos filhos. Ah! Vamos! Vamos lá! Você já conhece e tivesse bem? Você morveu. Só primeiro bairá a vara 쪽, quando se Hause. V mandated hesitância. V Lydia disse que só o tomou aqui tem sua família. Em coloca! Esta semia! Mas ela dela! Cê para uma brincadeira? Или enquanto uma casa não pediu. A ver eu quem simbrou um portaminja. De mim é tiki. Como você diz? Por que você faz? Apenas a ver. Apenas a ver. Apenas a ver. Vem com você. Por que você está aqui? Fiebi. 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 Não é o homem que se sente mal, não tem nenhum problema, mas não tira? Não é o homem? Eu não tenho que pagar ela. Não é isso que não é isso. Não, não é isso. Não é isso que não é isso. Isso é horrível, não é isso que você vai ser. Você não tem que me lembrar. Você não tem que me bloquear. Amor, não, não. Cuidinha... Fiby, gui-me. Fiby, que... Quem me vem com você? Vou ter que ver? Vou ter que ver. Quem? Fiby! é que quero que o povo passe fique aqui. É que é isso tudo bem. É que é que é isso tudo bem? Você vai fazer isso quando estiver com a gente! Você vai fazer isso na nation, na nation, na nation. Se torne aqui, você vai no Júlio. Você vai voltar agora em casa! Porquê que eu digo? Que eu tomei! Ah! Eu voumei, eu voumei! Ah! Eu vounei! Eu vou! Eu me onde para alguém nos me indica. Eu merei. Eu me mando. Eu estou caindo! Nós até agora eles. Nós estamos indo. Nós estamos indo. Nós somos nós. Nós estamos indo para trás e nós nós vamos nós. E o amor e a tua irmã! É o amor que a tua irmã é o teu grande homem. E quem a tua irmã é o meu querida. Ela é espada. É presente o meu pai, e as igrejas. Então eu dou o que a tua irmã, e eu vou... A nossa irmã, a minha irmã, eu mesmo que a minha irmã peça. A minha irmã, a minha irmã não quer ir embora. A minha irmã! Então eu, a minha irmã seisa e você. Como é que vai? Como é? A minha irmã seia garante, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo não tenho... eu mesmo que não tivesse. Ele só vai receber a liberdade aqui. Ele não quer continuar. Ele não consegue nos riqueza. Ele não consegue ver. Ele não vai. Vamos! Ele nunca pode fazer. Ele ainda precisa... Ele não vai nem... Ele não vai ficar com isso por mim. Ele não vai ficar com você. Eu sou sua mãe, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe. Você sabe o Hino? Você sabe o Hino? A gente está falando mas hoje, e se vê que a gente está fazendo isso, mas o que é isso? Eu estou fazendo isso! A gente está fazendo isso, para mim, mas a gente tá sozinha, a gente tá sozinha aqui. E aí? Fabi, você deve falar daqui e se vai pegar o aí, não? Não! Eu não vou te fazer! Eu não vou te fazer. Você não vai te fazer a quebrar o meu amor de Deus. Eu digo... Eu nunca sou a que você não quer. Você não quer se falar com a sua vida? Ok. Quando a pessoa que quer isso? Ok. Não vou te fazer isso. Eu sei que você não quer que ela se faça para você. Você não quer que ela se faça. Você não quer que ela se faça. Eu não quer que você não quer que ela se faça. E nós vamos... Adeus! E aí! E aí! E aí! AI! Injabi Nijão! AI! Injabi Nijão! Você não tem uma olhada do Injabi, então, você podem ter uma olhada do exemplo. Por isso que você não sabe o que? Injabi Nijão se sabe. Tá querida! Tem uma olhada do outro lado! Ele tem uma olhada. AI! Injabi Nijão! AI! 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 Injabi Nijão! Injabi Nijão! Vamos lá, vamos lá. Escute-la. Aconte-la. O que foi que ele fez? Não. O que foi? O que foi? O que foi? Você não vai se sentir? É que ele vai se sentir. Se você não vai se sentir com a mãe, você não vai me dar mais eu te dar. Sim. Eu não vou falar com a mãe. É que ele vai se sentir. É que não vai? Não vai. Segue! 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 Não precisa falar! Que que tu faz? Que tu faz? Que você faz? Que o seu pai pode ser? Ah! 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 Alguém, seu som de vergonha. Saranão. O que vinha? Wir. Tsunão com ele, seu som de vergonha. Estes on감이 de vergonha? Em gravar você. Você pode te vergonha assim? Você vai brincar? Você vai ficar com meus bijonhos, e não faz os para? Você vai ficar com meu pessoal. Você vai conectar? Você vai receber os que não é que isso vai ter? Vão vergonha assim? Ele não morreu. Homem! 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 Oi, o meu amigo? Hei! Meio oi! Oi! Boa, eu! Eu tenho certeza que não vou encontrar o quê? Não vou encontrar o quê agora agora. E, seu amigo? Eu, meu amigo. Eu, meu amigo. Eu, meu amigo. Ah? Ah? Quem me deu no bomba? I, meu amigo. Eu, meu amigo. Vamos! 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 Você pode vir aqui em casa! Você está fazendo isso! Vamos ver isso! Vamos ver! Vamos ver! Boa suma, Boa suma, Boa suma! Boa suma! Aqui você acabou! Boa suma! Não é essa a diga. Como é que você está fazendo, você está ganando a sua vida? Você está ganando a sua vida? Você está ganando! Só que você está fazendo isso? Eu soube que eu soube. Eu soube que você está ganando a sua vida. Eu soube que você está ganando. Eu só estou ganando. Quem está? Tem que me derrubar. Você tem que me derrubar. Olha o comissão! Olha o comissão! Reba o que o que queres? Te mettre bem no Ariel. Ele não morreu, 2003. Ele tá me dizendo para te falar. Eu já sei que não está aqui, mas hoje tem ninguém te dará. Jesus! Isso aí! Como você faz? Tá! Como você está? Você está gravando a corredorias, você está gravando a corredorias. Você está gravando a corredorias! Seria obrigada. Que carregueira seja morto. Que carregueira seja mal? Que carregueira seja morto! Que carregueira seja morto. Év Steri corrigiu e se viça. Quanto é morterá, faz a dança a dança ele? A mensagem foi? A mensagem foi. Diga é o homem caro homem do que é isso. É tudo bem, é o pessoal. Você n'a longo prazo também, em que eu estou fazendo isso. Tisti é o homemzinho. É que eles têm preso. Eu quero dizer que você se lhe bateu. Eu não sei, ele tem os outros. Você tem que me apoi. Eu que é um pouco mesmo. Ei ei, ei ei. Você quer que você? Você quer que você! Você entra na casa? Como você quer me dizer? Você me deixa ela? Você vai ter que ser feito? Então, você vai me dar para lá. Aí é mano a sua atraso. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Começou, quem é? Vamos ali, vamos ali, vamos ali! Aqui você quer? Aqui você quer? O que você quer? �re ali e bicho go no dedinho para balar ecc晚istes Olê E vamos lá 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 era deuses pessoas? Eles estão aqui. Bem... Eles não foramukarada. Bem... Quem disseu que eles pensaram que eles estão aqui? Mas ele disse que ele estava aqui... Mas ele estava aqui. A gente tinha que dizer que ele estava aqui. Ele estava lá em um negócio. Quem disseu que eles estavam aqui? Como fazemos? Não, eu não falei. Ele falou que eles estavam aqui. Bem, não. Eles não tiveram aqui. Quem disseu que ele estava aqui? mas é isso, porque não vai ficar muito bem. Mas eu acho que... os irmãos do que mesmo... eles vão sair e falar sobre ele. Eu não sei, ele vai ficar com a mãe. Quando eu fiz o pai, ele vai embora... quando ele vai embora... ele vai embora... ele vai embora. Ele vai embora... eu não sei se que ele vai embora. Ele vai embora... É que tu te souviu um pouco de canais. Eu estou me dizendo que... Eu estou com a alegria do que você está cometendo. Ei!! Fiebi! Ei!! Você quer que? Ei!! Fiebi! Ei, não tem nada. Ei, não tem nada. Ei, não tem nada. Ei, não tem nada. Ei, não! O meu filho, ele está em casa. Você não está dizendo que ela se está na rua? Você não está comendo? Não deixe todo aqui! Isso é é allevore! Fique à vontade de pagar eles. Se 내려 por isso! Fique! Fique-se! 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 Não entende! A ver! Não entende! Não entende! Se , eu não tômbeu! Então me. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A minha mãe falou que eu sou um filho, e não sei o que eu sou. Meu Deus! Eu não sou o que eu estou aqui na casa, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Você não vai sair de novo. Você não vai sair de novo. Maria... Ele não vai sair de novo. Você não vai sair de novo. Maze of Escape. Você não vai sair de novo. Você vai sair de novo. Enricho. Oh, sim! Emy, meu filho, você é um mal. Mas o único problema do que eu falo é o que eu falo. Ah, eu falo com você. Eu falo com você. Eu falo com a pipi. Você é certeza? Sim. A boxe é o problema. A boxe é o que eu falo. Eu falo com a boxe. Eu falo com o que eu falo. Eu falo com isso. Quem é você? Agora, eu falo com o que eu falo. Eu falo com a pistola com uma blocagem. O que eu falo com isso? Eu falo com o listamento contra a pistola. Eu falo com a pistola. Ah, tu fala. Quando você falo com você? Eu falo com você. Porque eu falo com você. Não so disconnecta. Eu falo comigo agora porque ai depois? Não soresso aqui? Obrigado. Acha a tichéwa Acha a tichéwa Abiladio Ae, ae Ae, ae Acha a tichéwa Koleba djeo Abiladio Acha a tichéwa Koleba djeo Abiladio Acha a tichéwa Koleba djeo Acha a tichéwa Koleba djeo 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 Abiladio Se inscreva no canal Me diz! Me diz! Me diz! Quem disse que você não pede? Me diz! Não se preocupe! Não se preocupe! Me diz! Eu tenho um pouco de amor! Eu não quero... 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 Há um tremendo em todos os irmãos! Nós estamos acontecendo aqui! 주세요! Evidência! Vamos com os outros homens! Onde está a pessoa que está acontecendo? Ei! Ei se muda, não sei! Gostei, de fato, desculpe! Gostei, de fato! Ostáqui, de fato! Estou lhe a sua vida! Não está tudo bem, não está tudo bem! 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 Ah, génia Да Thoughtinê de se26 Mãe 거야, o呀 Nathâça juntos Nathâça juntos Nathâça juntos Nathâça juntos Nathâça juntos Qu Самé Tudo é feito Tudo é feito Tô Julia Que lhe ganhe Amém. Amém.